Seus pensamentos são uma das coisas mais importantes com as quais precisa lidar. Os meus são do mesmo jeito, é o mesmo para todo mundo, porque a forma como pensamos acaba sendo o que falamos, afetando a forma como nos sentimos e acaba também afetando as nossas ações. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por você estar conosco hoje. E sabe, eu estou falando de um dos meus assuntos favoritos, a mente. Esta é a segunda parte de uma mensagem que comecei ontem chamada Pensando de Propósito. Eu quero fazer uma recapitulação muito breve. Sabe, demorou muito tempo antes que eu percebesse ou aprendesse que eu poderia pensar de propósito. Eu sempre pensava o que vinha na minha mente e, infelizmente, muito disso não eram coisas muito boas. E a Bíblia nos ensina que aquilo que pensamos é aquilo que nos tornamos. Ou eu digo, para onde a mente vai, o homem a segue. Em 1 Pedro 5, 8 e 9, somos ensinados que o diabo anda ao derredor como um leão rugindo com fome feroz, buscando a quem possa devorar. Não precisa ser você nem eu, mas precisamos saber como nos posicionar contra ele. A maneira como ele tenta nos enganar é mentindo para nós, colocando pensamentos em sua cabeça. E você tem que decidir se vai aceitá-los e meditar neles, ou se você vai rejeitá-los imediatamente. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu terminei ontem com Romanos 12, 2, que fala sobre renovar a sua mente. Se quisermos realmente experimentar a boa vontade de Deus para a nossa vida, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa agora. Segundo a Coríntios 10, 4 e 5, são mais algumas escrituras sobre a mente que são muito importantes, sabe? Na tradução amplificada diz, pois as armas da nossa guerra, então estamos numa guerra. As armas da nossa guerra não são físicas, não são de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição das fortalezas. Agora, Satanás, ele tenta construir fortalezas em nossa mente e uma fortaleza é uma área onde o nosso inimigo cava e se esconde nela, sabe? E a maneira como Satanás faz isso é colocando pensamentos errados em nossa mente por tanto tempo que nós começamos realmente a acreditar neles de maneira muito forte. Por exemplo, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e assim eu sempre pensei, sabe? Por anos e anos eu pensava que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos diz exatamente o oposto disso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez o inimigo esteja mentindo, lhe dizendo que por causa de alguns erros que você cometeu, você nunca será capaz de ter uma vida boa, que Deus nunca vai te perdoar, que Ele está com raiva de você, sabe? E você não saberá a diferença se você não conhecer a Palavra de Deus. É incrível como conseguimos acreditar em tantas coisas que não são verdade. E se não tivermos a verdade para comparar com elas, então a guerra que estamos lutando é uma guerra espiritual. Não é uma guerra que lutamos com armas e bombas, mas é uma guerra espiritual. E assim nós temos as armas. E uma das principais armas que nós temos é a Palavra de Deus, que na Bíblia é chamada de a espada, a espada de dois gumes. Eu gosto de usar a analogia de que, já que é uma espada de dois gumes, quando você usa a Palavra, de um lado você derrota o inimigo e do outro lado você abre as janelas do céu e as bênçãos começam a cair sobre você. E outra coisa que realmente acredito ser uma arma é você andar em amor. Esta é realmente a coisa mais importante que temos para aprender a fazer na Bíblia. Perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante. Ele disse, E amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, alma, mente e força, e amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. E assim podemos derrotar o inimigo, mas não se estivermos cheios de ódio, amargura ou falta de perdão. Um dos maiores problemas que temos hoje é que muitas pessoas estão com raiva. Seria interessante saber, de todos que estão assistindo ao programa hoje, quantos estão bravos com alguém. E justificamos nossa raiva dizendo, Mas você não sabe o que eles fizeram comigo? Eles erraram comigo e nem sequer pediram desculpas. Quando perdoamos alguém, na verdade, não estamos fazendo por eles, mas por nós. Porque ficar bravo com seu inimigo é como tomar o veneno e esperar que ele morra. Mas você é o único que acaba sendo afetado por isso. E assim, nós temos armas, e a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus, para a derrubada e a destruição das fortalezas. Eu tinha muitas fortalezas na minha mente, quando comecei meu relacionamento com Deus. Sabe, levou muitos anos para que todas essas fortalezas fossem derrubadas, porque você não aprende a palavra de Deus da noite para o dia, leva tempo e é preciso comprometimento. Na medida em que refutamos argumentos, teorias e raciocínios, e toda coisa orgulhosa e elevada que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E ouça isso, levando todo o pensamento e propósito cativo em obediência a Cristo ou Messias. Então, o que ele está dizendo? Que precisamos crescer até o ponto em que reconheçamos, imediatamente quando um pensamento errado está em nossa mente, e nós o derrubamos, nós o jogamos fora e lançamos para baixo, e escolhemos, em vez disso, pensar no que a palavra de Deus diz, levando os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo. Tiago 4, 7 nos diz que podemos derrotar o inimigo, mas ele diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir. Seus pensamentos são uma das coisas mais importantes com as quais precisa lidar. Os meus são do mesmo jeito, é o mesmo para todo mundo, porque a forma como pensamos acaba sendo o que falamos, afetando a forma como nos sentimos, e acaba também afetando as nossas ações. Se você quer ser quem Deus quer que você seja, e fazer o que Ele quer que faça, e ter o que Ele quer que você tenha, você tem que aprender a pensar como Ele pensa. E como Deus pensa? Você só precisa aprender da Bíblia e descobrirá como Deus pensa. Ele nunca pensa em nada negativo. Ele sempre acredita no melhor. Deus provavelmente pensa mais em você do que você pensa em si mesmo. Talvez você tenha muitos pensamentos ruins sobre si, e Deus nunca pensa mal de você, sempre tem esperança para você, sempre acredita que você pode mudar se Ele trabalhar em você. Deus quer que acreditemos no melhor das pessoas, mas muitas vezes nós vamos para o lado negativo e ficamos desconfiados. Em vez de desconfiar, precisamos aprender a confiar. Marcos 4, 23 e 24 diz assim, Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça e entenda e compreenda Então, ele lhes disse, Tenham cuidado com o que ouvem. A medida de pensamento e estudo que você der a verdade que você ouve, será a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você. E mais além disso, será dado aquele que ouve. Agora, a virtude pode ser um comportamento virtuoso, mas também pode ser poder. Jesus curou uma mulher na Bíblia e diz que ele sentiu a virtude saindo dele. Ele sentiu o poder saindo dele. Nós temos poder adicionado às nossas vidas quando nós pensamos em coisas boas. Bem, me pergunto, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e vamos embora e esquecemos totalmente o que ouvimos. E isso não nos faz bem em alguns, sabe? Mas esta escritura nos diz o porquê. Diz a medida de pensamento e estudo que você dá. Veja, eu estou compartilhando o que creio ser uma boa palavra. E se você assistir todo o programa e ficar comigo cerca de 30 minutos, mas se você nunca pensar no que estou dizendo hoje, se não anotar algo, se você não estudar sozinho, se você for inteligente e vai dizer, uau, eu nunca ouvi coisas assim antes e eu vou estudar a Bíblia, eu vou ver o que ela diz a respeito da mente. É tão fácil hoje estudar a Bíblia. Cara, quando eu comecei a estudar a Bíblia, isto era uma tarefa muito, muito difícil. Você tinha que procurar tudo sozinho. Hoje, se você tem internet e quer saber o que a Bíblia diz sobre a mente, basta ir ao campo de pesquisa e dizer, mostre-me as escrituras na Bíblia a respeito da mente. Mostre-me as escrituras na Bíblia sobre pensamentos. E quando você faz isso, ele dá uma lista enorme de escrituras e até imprime para você. Às vezes, acho que é tão fácil hoje que talvez isso não seja bom para nós, porque quando eu tinha que fazer toda aquela pesquisa, então, isso ajudava a entranhar aquilo em mim, sabe? Mas eu uso estas ferramentas hoje porque realmente facilita o estudo. E assim, então, realmente não há desculpa para você não gastar algum tempo estudando as coisas que você ouve na igreja ou as coisas que você ouve na TV, especialmente se você tiver uma convicção. isso é algo que eu realmente preciso. Então, se você tem um monte de pensamentos fedorentos na vida, não ouça apenas o que eu tenho a dizer aqui hoje, mas deixe que isto te deixe faminto por mais do que a Palavra de Deus diz a respeito da mente. Tenha cuidado com o que está ouvindo. E isso, a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade que ouve será a medida de virtude e conhecimento que voltará para você. Efésios 4, 22 ao 24. O 23 é, na verdade, uma escritura ponte que leva você do 22 ao 24. Então, eu vou ler o verso 22 primeiro e depois o 24. Então, eu vou mostrar o verso 23. O verso 22 diz, Dispa-se da velha natureza, do velho eu não renovado que caracterizava seu modo de vida anterior e se corrompeu por meio das concupiscências e desejos que brotam da ilusão, o qual é engano ou mentira. E o 24 diz, Diz, vista-se da nova natureza, do eu regenerado, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. E o 22 diz, Dispa-se da velha natureza. O 24 diz, Vista-se da nova natureza. E nós podemos pensar, Como eu faço isso? Eu não sei como fazê-lo. Bem, o verso 23 nos diz, E seja constantemente, Constantemente renovado no espírito de sua mente, Tendo uma nova atitude mental e espiritual. Quer saber? Acho que todos nós poderíamos fazer um ajuste de atitude todos os dias. Não sei sobre você, mas eu tenho que falar comigo mesma. Eu tenho que ter pequenas reuniões comigo mesma e dizer a mim mesma, você é feliz, você é abençoada, tem muito a agradecer a Deus. Coloque um sorriso no seu rosto, saia e seja boa para as pessoas. Não seja ranzinza. Ame a sua família. Sabe, você não faz as coisas certas acidentalmente, você tem que fazer isso de propósito. Dispa-se do velho homem, vista-se do novo homem, sendo constantemente renovado em seu pensamento e em sua atitude. Me pergunto se tem alguém assistindo que precisa de uma nova atitude. Sabe, dizem que sua atitude determina sua altitude. Em outras palavras, se você tem uma boa atitude, pode ir muito longe na vida, mas se você tem uma atitude ruim, você não vai muito longe. Eu sempre digo, eu prefiro trabalhar com alguém que tem uma boa atitude, mas que talvez não seja tão qualificado do que com alguém com muitas qualificações e uma atitude ruim. Pessoas com uma boa atitude são as que são promovidas. Pessoas com atitudes ruins, por mais inteligentes que sejam, não necessariamente são promovidas. Colossenses 3, versos 1 e 2. Na nova versão internacional, está dizendo, portanto, se já ressuscitasteis com Cristo, fixai o coração nas coisas que estão no alto, ou fixem a mente nas coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colocai suas mentes nas coisas que estão lá do alto. Agora, isso não significa andar o dia inteiro só pensando no céu, sabe? Mas significa pensar da maneira que Deus pensaria. Você pode definir sua mente sobre as coisas com antecedência, você pode definir sua mente de manhã, de que não importa o que aconteça no dia, você manterá uma boa atitude. Eu perguntei ao meu marido uma vez, ele gosta bastante de golfe, e eu, ele não gosta, ele realmente, realmente gosta. Este é o seu principal entretenimento. Ele joga golfe desde que nós nos casamos, isso já faz 55 anos, e quando não está jogando, ele gosta de sair e bater nas bolas de golfe. E eu perguntei para ele um dia, você já pensou sobre, se chegar um tempo em que você não possa mais jogar golfe, como isso vai afetar você? Ele disse, já pensei nisso, já ajustei minha mente, que vou ter uma boa vida independente disso. E eu achei isso tão incrível, ele já definiu em sua mente, que se chegar a hora, quando não puder fazer aquilo que realmente gosta de fazer, ele vai ter uma vida feliz mesmo assim. Bem, todos precisamos definir nossas mentes, eu já defini a minha mente, que se chegar a hora em que eu não puder mais fazer o que faço, ensinar a palavra, ou estar no ministério, por qualquer motivo, que eu ainda sou a Joyce Meyer, e Deus ainda me ama tanto quanto antes, ele não me ama só porque eu prego e trabalho para ele, ele me ama porque eu sou filha dele, mas há muitas pessoas que quando não fazem mais o que faziam, elas sentem que perderam sua identidade, sabe? Alguém me disse recentemente, a pessoa tinha, ela se aposentou de sua profissão, e ela disse, simplesmente não sei mais quem eu sou, isto é quem eu era. Ela falou o nome da profissão que exerci, disse, isto é quem eu era bem? Não, isto não é quem você é. Você pode trabalhar como advogado, mas, sua identidade não é advogado, você é filho ou filha de Deus. Talvez você seja um médico, e algo acontece, você não pode mais ser um médico, bem, você ainda é muito importante, porque você é importante para Deus, muitas pessoas quando se aposentam do seu trabalho, não demora muito tempo, e elas morrem porque elas não sabem mais o que fazer consigo mesmas. Então, você tem que definir sua mente com antecedência, que você será feliz em todos os tipos de situações, porque essa é a vontade de Deus para nós. Pense em coisas que ministram vida para você. Eu disse ontem, uma das coisas que ministra a vida para você é pensar sobre o que você pode fazer por outras pessoas, em vez de pensar no que elas deveriam fazer por você, sabe? Cara, eu vou dizer isso de novo. Pense no que você pode estar fazendo por outras pessoas, em vez do que elas deveriam estar fazendo por você. Diga a Deus o que quer e precisa, e deixe-me trabalhar através de quem ele quiser para que isso aconteça. Sabe, muitas vezes, alguém vem e faz algo por mim que me encoraja. Meu marido é muito encorajador, e ele me elogia muito, e eu costumava pensar que isso vinha do Dave, mas eu percebi que é Deus trabalhando através do Dave para encorajar-me. E assim, nesta manhã, eu orei sobre algo, e eu disse a Deus, eu gostaria que fizesse isso por mim, e você pode agir através de quem você quiser. Às vezes, pensamos, você não está me encorajando, ou você não está fazendo isso, ou está fazendo aquilo por mim, sabe? E o que nós precisamos fazer é colocar nossa fé em Deus para que aquilo aconteça e deixá-lo trabalhar através de quem ele quiser, sabe? Talvez você seja casado com alguém que não é muito encorajador, ele não tem esse dom de encorajamento, mas você pode orar para que Deus lhe dê encorajamento. Ele pode não dar através de seu marido, mas ele pode te dar através de seus amigos. Coloque Deus no controle da sua vida em vez de outras pessoas. Agora, o pensamento egoísta e egocêntrico ministra a morte para nós. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Eu acho isso tão maravilhoso. 1 Coríntios 2, 16, Pois quem conheceu ou compreendeu a mente, os conselhos e os propósitos do Senhor, a fim de guiá-lo, instruí-lo e dar-lhe conhecimento? Mas nós temos a mente de Cristo, o Messias, e nós mantemos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Você pode pensar, certamente os meus pensamentos não parecem com a mente de Cristo. Bem, eles estão em você, no seu espírito, porque quando você nasce de novo, uma semente de tudo aquilo que Deus é vem viver dentro de você. E ao regar essa semente com a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar com você, essas coisas podem crescer e se tornar grandes plantas, que se tornam coisas grandes em sua vida. Então, temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de pensar como Ele pensa, mas isso não acontecerá se você não estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre a mente e os pensamentos. E eu poderia acrescentar que é algo que você precisa estudar regularmente. Escrevi um livro chamado Campo de Batalha da Mente, faz cerca de uns 27 anos, e ele ainda é um dos nossos livros mais vendidos. Se você ainda não leu, sim, eu o recomendo. Falaremos de um outro livro no final do programa chamado Pensamentos Poderosos. Coloque as mãos em tudo que você puder sobre a mente, leia e estude. Não pense que porque leu isto uma vez, isso é tudo que precisa para o resto da vida. Tem algumas coisas que nós precisamos ouvir regularmente. Paulo disse, eu não me canso de ensinar a vocês as mesmas coisas repetidas vezes, porque falo isso para a sua proteção. Em outras palavras, precisamos, nunca ouviremos demais sobre a boca, sobre a mente, amar outras pessoas, ser obediente. Precisamos ser lembrados de certas coisas regularmente, sabe? Então, nós temos a mente de Cristo. A Bíblia fala sobre a mente do Espírito e a mente da carne. Podemos dizer que nós temos duas mentes, a mente do Espírito e a mente da carne. Romanos 8, 5 a 8, na amplificada. Porque os que vivem segundo a carne e são controlados pelos seus desejos profanos, fixam suas mentes e buscam as coisas que satisfazem a carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, fixam suas mentes e buscam as coisas que satisfazem o Espírito. Isto nos diz claramente que o que quer que coloquemos em nossa mente é isso que buscaremos na vida. Sabe, você não vai se comportar de maneira santa se pensar em coisas carnais o tempo todo. Deixe Deus ser o centro da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você não nasceu de novo, não pense que vai receber a Cristo e continuar agarrado à bagunça que você tem na vida. Você o deixa assumir todas as áreas. Convide-o a entrar em sua vida e assumir todas as áreas de sua vida. não mantenha nenhum quarto fechado para ele. Deixe-o entrar em todos os cômodos do seu coração. Deixe-o renovar sua vida de todas as maneiras. Agora, a mente da carne, e eu amo isso, é o sentido e a razão sem o Espírito Santo. Cara, isso pode nos colocar em muitos problemas, não é? Viver de acordo com o seu próprio raciocínio e seu próprio pensamento carnal, não deixando que o Espírito Santo tenha parte nisso. Isso é morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado. Não significa que você vai cair morto se tiver pensamentos errados, mas esses pensamentos errados ministram a morte para você. Eles roubam sua alegria, te deixam infeliz, fazem com que você haja mal com outras pessoas, mas a mente do Espírito Santo que está em você é a vida e a paz da alma, tanto agora quanto para sempre. Veja, é assim que acontece. Você está, talvez, tendo um dia em que fica tendo pensamentos ruins, e deixe-me apenas te encorajar. Sabe, às vezes, se você está cansado, então, este é um ótimo momento para o inimigo te atacar. Ele virá quando você estiver cansado porque sua guarda fica um pouco baixa, ou se você estiver doente, você estará um pouco mais inclinado a pensar coisas ruins. Bem, sabe, Deus não me ama, ou talvez você tenha esperado muito tempo para que suas orações fossem respondidas, e você vê seus amigos tendo as orações respondidas, mas parece que nada acontece com você, e você é tentado a pensar bem, Deus não ouve as minhas orações, no minuto em que você se pegar, e o Espírito Santo realmente te lembrará, Ele trará a sua memória, no minuto em que você se pegar, pensando com a mente da carne, você diz não, você derruba esse pensamento, e pensa o que sabe, que Deus gostaria que você pensasse naquela situação. nunca deixe o diabo lhe dizer, Deus não te ama, porque Ele nunca deixará de te amar, nem por um momento em sua vida, sabe? Jesus morreu por nós quando ainda estávamos em pecado, e é assim que Ele nos ama. Ele não espera até que façamos as coisas certas para nos amar, Ele nos ama mesmo antes de acertarmos, sabe? E é o amor dEle que nos leva a querer fazer o que é certo. E isso é porque a mente da carne, com seus pensamentos e propósitos carnais, é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, na verdade, ela não consegue. Eu gosto disso. Se você fica pensando com a mente da carne o tempo todo, não tem como ser obediente a Deus, sabe? Você não consegue, porque seus pensamentos são precursores das suas ações. Se você quiser ser obediente a Deus, você tem que pensar naquilo que a palavra de Deus diz, e ela lhe dá o poder. Você pede ajuda ao Espírito Santo, e Ele te dá o poder de fazer a coisa certa. Assim, então, aqueles que estão vivendo a vida da carne, satisfazendo os apetites e impulsos de sua natureza carnal, não podem agradar ou satisfazer a Deus, ou serem aceitáveis a Ele. E veja, isso não é porque Deus não ama você, porque você pensa em coisas erradas, mas não é aceitável a Deus, porque você não consegue viver a vida pela qual Ele enviou Jesus para morrer, para te dar. E Ele quer que você tenha o melhor de tudo aquilo que Ele tem. E Ele quer que você tenha o melhor